Hoje eu vou te dar 5 dicas para iniciar 2020 com o pé direito, saca só. Mas são os camerecinhos de senhora, Moçuello e Moçuella 2019 está acabando, se você está vendo esse vídeo depois de eu não podia iniciar o ano sem fazer um vídeo para vocês, dando alguma dica de alguma coisa para vocês, assim ó, tá bom, eu vou para lá, não, eu vou para cá, tá, vou fazer assim, não sei. Você vai poder fazer o que você quiser, mas eu vou dar as dicas assim mesmo, se você quiser acatar, você acata, se você não quiser, paz de Cristo. E para mim em 2019 eu fiz isso, deu certo e eu, cara, preciso passar isso para a galera porque, mano, é lindo. Mas assim, dá certo, funcionou, pode ser que funcione para você, não sei, vamos ver, pode ser, é uma hipótese, vamos lá. E no final do vídeo eu vou responder algumas perguntas que eu pedi para vocês me mandarem lá no Instagram, perguntas e dicas de alguma coisa que você espera de 2020, que você quer fazer em 2020, que você acha que eu vou fazer em 2020, na real, eu também não sei que eu vou fazer em 2020. Mas primeiro eu vou passar para vocês as dicas que eu acho que são cruciais para nortear a vida do filmmaker brasileiro. Pode ser do Mundo também, se tiver algum gringo me olhando aí, dá like no vídeo. E primeira dica que eu posso dar para vocês é assim, tenha um projeto, saiba o que você quer fazer nesse ano, o que você quer, uma meta, um foco. É muito importante a gente ter uma meta, um foco para a gente ter um norte, sabe? Tipo, mano, eu, beleza, estou com a câmera, estou com o computador, o que eu vou gravar? Se você pensar assim, mano, esse ano eu vou focar em casamento, vou tentar, vou testar, foca nisso, testa isso e vá e tchau. Tem alguma coisa para te nortear? É muito ruim a gente ficar, eu já fiquei, acho que eu comecei em 2016 e eu fiquei acho que uns dois anos ali meio que perdido, focava em casamento, fazia clipe, fazia alguma coisa aqui, fazia alguma coisa ali, eu não tinha um foco. Esse ano de 2020 eu vou focar numa coisa só e eu vou ver se vai dar certo e é uma coisa que eu gosto muito, que relaciona com música e eu sempre fui muito da música, então eu vou me nortear nisso e eu vou focar nisso. Então é muito importante você ter um foco, ter uma meta e ter um projeto. Mano, eu quero começar a fazer casamento num estilo mais assim, pega tu, pega um amigo, uma equipe e começa a fazer isso, sabe? Tenha isso como seu projeto anual que pode se tornar sendo seu projeto de vida se der certo. Mas se você chegar no final do ano e ver que não é o que você quer, beleza, vou testar outra coisa. Claro que durante esse ano você vai, ah, o teu amigo te chamou para gravar um clipe, ah, o cara ali, não sei o que, não sei o que. Pode ser, mas você teve um projeto, teve uma meta, então foque em alguma coisa, não precisa também ficar só naquilo, tem uma meta para você seguir e não ficar perdido, beleza? Segunda dica que eu dou para você, busque amizades, busque companheiros, busque parceria. Mano, se tem uma coisa que eu digo para você assim, ó, cara, a melhor coisa que eu tenho é ter meus amigos por perto. Hoje eu tenho meus amigos, eu tenho a minha namorada que às vezes grava comigo e manda muito, muito, muito bem. Deus é maravilhoso. Demais. E é uma outra coisa também que você trabalhando com amigos, trabalhando com equipe, você acaba agregando mais para o seu cliente, sabe? E também delegar as coisas para você não ficar com tudo. Tipo, você é o filmmaker, o diretor, o produtor, o cara que carrega as coisas. Então é muito bom você começar com essa mente mais de futuro, sabe? Mais de grandiosidade, porque isso vai pegar preço para você e você vai pronto. Acho que agora não está ficando mais de brincadeira o negócio, agora está ficando sério. Eu tenho o Lucas ali que gosta de mexer com luz, beleza? O cara é da luz, vai mexer ali, entende um pouco de iluminação, vai estudar mais sobre isso. Tem o Ricardo ali que gosta de editar, eu gosto de gravar, o Luiz gosta de editar, beleza. Então vamos começar a montar uma equipe assim, grudada, vamos fortalecer isso, sabe? Comecem a trabalhar junto, comecem a produzir junto e vocês vão crescer junto, sabe? Juntem vocês as forças de vocês que vocês conseguem produzir mais. Então essa é uma dica muito boa. Procure companheiros, procure amigos que vocês vão se dar muito, muito bem e vocês vão crescer mais rápido do que sozinhos, beleza, gente? Terceira dica muito importante, invista em você. Invista em você, essa é uma coisa que eu falo muito, 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 muito. Gente, investir em você não é só comprando equipamentos caríssimos, não é só, sabe? É você também estudar, gente. É muito importante a gente estudar. Comecem a olhar vídeo, garimpar, olhem coisas de gringos também. Às vezes eu também não entendo muitas coisas dos gringos, mas, ah, ele falou shooter ali, não sei o que. As palas vinhas que eles vão soltando, querendo ou não, é bobo, mas você vai pegando, você vai entendendo, você vai vendo como o cara tá fazendo. Então procure estudar bastante, gente. Em breve aí algum cara vai lançar um curso, eu não sei, pode ser. Eu não sei. Ah, ele falou lá no Instagram, você não segue, né? Que pena, você ficou por fora. Mas não sei, sabe? É importante você estudar, eu só digo isso. Ai, vai ser muito legal, vai ser bem bacana, vai ser legal mesmo. Mas também é importante você investir em equipamento, não vou dizer que não, mas é importante. Você precisa saber que você não precisa ter a câmera do ano. Se você trabalha muito, tipo, ah, todo dia eu tenho um job, aí compensa você ter uma câmera, né, boa, que grave bem, com uma lente ok, com bateria ok. Se você não precisa toda hora tá alugando. Mas se você pega, tipo, mano, eu pego um job grandão por mês, mano, compensa você alugar equipamento e ter, tipo, um computador bom. Então você tem que começar a entender, não é, tipo, ah, preciso daquela câmera, preciso daquele computador, preciso dessa lente. Saiba o que você precisa, saiba a sua necessidade pra você ver o que você precisa, que isso é muito importante pra você não ficar gastando dinheiro à toa. Não tem como você alugar um computador de alguém, mas câmera você consegue alugar. Então pare e comece a pensar no que você está investindo o seu dinheiro pra você não ficar gastando dinheiro com coisas que talvez não sejam tão necessárias. É necessário ter uma câmera boa? É necessário. Mas é uma prioridade? E claro, estude bastante. Quarta dica. Essa dica é assim, ó, eu até nem sei o que eu devo falar, mas assim, ó, gente, se produza. Gente, hoje em dia você tem uma ferramenta na sua mão, tá? Uma ferramenta na sua mão chamada Smartphone, que tem um aplicativo chamado Instagram, YouTube, Vimeo, assim, ó, Facebook. Tem tantos aplicativos que você pode se mostrar, se você pode aparecer pro público, sabe? Ser visto pro público uma vitrine, que serve de uma vitrine. O Instagram é uma vitrine, o YouTube é uma vitrine. Gente, você não paga nada pra postar as coisas ali. Só se você quiser impulsionar, daí você vai ter que pagar um pouquinho mais, assim, mas é bem. Você tem uma ferramenta na mão muito, muito valiosa. E muitas vezes você não usa ela pra você. Você usa pro seu cliente, você usa pra sua mãe, você usa pro seu pai, pra mostrar pro seu cachorro. E você não se mostra. Hoje eu fui gravar esse vídeo aqui, se você já me segue no Instagram, você viu que eu fiz um make-off. Mostrei aqui que eu tô usando o meu softbox de papelão, que eu tô usando o microfone aqui num pedestal gambiarra, que a câmera tá em cima de uma caixa. Você tem que começar a mostrar que você está trabalhando. É importante você mostrar que você está trabalhando pro seu cliente, que pode te seguir, você não sabe, algum futuro cliente. Ou alguém te segue e fala, mano, olha só, ele faz isso aqui, mostra o teu Instagram. E a galera começa a ver que você está trabalhando, que você está produzindo. Começa a ver os seus trabalhos, divulgue seus trabalhos também nas suas redes sociais. Isso é importante. Você começar a se produzir. A galera quer saber quem é que produziu aquilo ali. Um nomezinho só não importa. Tem muitos nomes por aí, muita galera importante tá vindo com vários nomes importantes. Todo mundo tem um nome, né? Mas muita gente tá vindo e o que vai diferenciar isso de um do outro, gente, é o portfólio de vocês. É o que você já fez. É a sua marca, a sua característica. Ah, esse cara ele usa umas cores mais quentes. Ah, eu gosto mais disso. Eu vi muita noiva pedindo pra... Falando comigo, Johnny, eu te escolhi porque eu gosto das tuas cores. Eu gosto dos teus movimentos, do jeito que tu faz. Beleza, tem um cara que faz bem parecido, mas alguma coisa ele faz diferente. Então, exponha seu trabalho, se produza. Essa dica é muito importante. Eu vivo postando o making of das minhas coisas. Tudo que eu tô fazendo, eu tô postando. Então, gente, produza. Faça o making of das suas coisas. Grave tudo que você está fazendo. Faça um storyzinho bacana. Eu dou muita dica de stories lá no meu... No meus... Stories? No meu Instagram. Tem um stories lá nos destaques, lá que é dicas. Que eu dou muita dica de como eu edito meus stories, faço os efeitinhos e tudo mais. Que você pode aprimorar. Aqui no canal já tem uns dois ou três vídeos de making ofs que eu faço durante uma gravação de um vídeo, de um clipe que eu vou gravar, institucional. Eu faço sempre um vídeo, gravo toda a gravação no celular ou a Fernanda grava pra mim. E no final do dia eu edito tudo e posto no stories pra galera ver. E salvo esses stories depois ou posto no IGTV. E eu acho que sim, ó. Essa é a dica mais importante que eu poderia dar pra você. Acho que ela poderia ser a dica... Bônus. A dica... Maravilhosa, né? Não sei. Dica de número cinco, a última, mas não menos importante, gente. Se você já ouviu aquele ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde. Gente, esse ditado é um ditado que você tem que levar pra sua vida e pensar assim, ó. Mano, não. Você vai ter que pegar essa dica e focar com a primeira dica de ter um projeto, ter um foco. Por quê? Hoje em dia a gente tá vendo muito produtor, filmmaker, produtora fazendo coisas incríveis, coisas maravilhosas, coisas lindas, fazendo coisas criativas, coisas inovadoras. E a gente tá olhando tudo isso e tá falando assim, mano, eu tô ficando pra trás, o que eu tô fazendo, eu copio, eu não sei. Mano, não se compare. Não se compare. Não compara você com a pessoa do lado, com o filmmaker da outra cidade ou com o cara que trabalha na mesma área que você. Não se compare. A câmera dele é diferente da de você. O seu pensamento, o seu estudo é diferente do estudo dele. Isso não vai fazer bem pra sua saúde mental e você vai chegar num ponto que você vai... Mano, por que eu vou fazer se esse cara tá mal andando muito? Por que eu vou fazer se aquela pessoa tá fazendo um trabalho muito top? Não tem por que eu entrar nisso. Olha só, eu tô ficando... Sabe? Quando a gente começa a se comparar, a gente começa a se diminuir. Porque a gente tá tipo, mano... Ou a gente começa a se exaltar demais também e acaba virando uma merda. Não compare você, o seu trabalho, com o trabalho do outro. O importante é você ter referências, ter pessoas como referências, ter trabalhos como referências. Mas focar no seu e falar assim, beleza, isso é legal, aquilo é legal, aquilo é legal. O que eu posso fazer no meu? O que eu posso focar no meu? O que eu posso inserir no meu? O que eu posso usar de referência? E aí sim, fazer o seu trabalho com a sua identidade, com a sua característica. Dica de número 5, não se compare. E acho que era isso. Agora eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Deixa eu ver aqui. Eu não vou nem peneirar, eu vou dar uma olhada por cima assim. Deixa eu começar a gravar aquela aqui. Mano, 2019 foi um ano incrível. Eu fiz muita coisa, consegui comprar coisas que eu queria, adquirir coisas, investir em mim. Em coisas que eu queria já há muito tempo. Cara, como essa mochila aqui que eu comprei, que eu posso até fazer um vídeo pra vocês. Essa mochila linda, olha isso aqui. Olha essa mochila. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. E foi uma aquisição que eu passei o ano inteiro desejando. E graças a Deus no final do ano eu consegui adquirir essa mochila. E tipo, mano, esse celular aqui também, tipo, eu sempre, quando eu era criança, eu até fiz um post sobre ele no meu stories lá no meu Instagram falando que quando eu era criança eu fazia muita coisa de papelão, computador de papelão, fazia celular de papelão com caixinha de fósforo. E eu ficava brincando e sonhando assim, mano, vendo todo mundo com os celulares do ano na época do V3, aquele celular da Motorola que abria, sabe? E hoje eu consegui pela primeira vez, assim, com o meu trabalho, conseguir comprar o celular do ano. Tipo, esse aqui é o último celular, é um dos melhores. Não sei se tem algum melhor que esse aqui. Pra vídeo, ele é um dos melhores. E eu tô com ele na minha mão. É meu. Já tá pago. E eu fico assim, cara... Pra mim isso foi um sinal de superação e... De vida, sabe? Isso aqui foi um sinal de que eu tô no caminho certo. Foi um sinal de... De que... Tudo que eu tô fazendo tá dando certo. E tá sendo maravilhoso. Então 2019 pra mim foi um ano de conquistas. De provar pra mim mesmo que eu consigo. E é isso, cara. Eu achei que eu nunca ia conseguir comprar um computador da Apple, sabe? Tipo, eu queria ter um Macbook quando eu era menor também. Porque o primeiro meu pai me deu. E daí, tipo, mano... Esse ano eu consegui comprar o meu. Com uma configuração top. Um ano de, tipo, 2015. E, cara... Com o meu trabalho, tá ali, sabe? Tipo, pelo Instagram ali, conseguir conectar clientes e tudo mais. Fiz trabalho, vem o dinheiro e tu vai lá e, mano... Toma, tô comprando um negócio, sabe? Que eu queria. Com o meu dinheiro. Não precisei pedir pra alguém. Então, é muito gratificante demais. Pra si mesmo você ter... Você conseguir fazer isso e você ver que, mano... Tô no caminho certo. E é isso que eu vou conseguir. Então, 2019 foi um ano pra mim que eu tô no caminho certo. Vou focar nisso. É isso que eu quero. Porque não faz muito tempo também que eu tô na área do vídeo. Faz uns três anos, quatro anos. E só em 2019 agora que eu consegui. Que eu tive a real certeza de que é isso que eu quero. Então, eu tô muito feliz. 2019 pra mim... Nossa, numa pergunta eu fui longe demais. Esse vídeo tá gigantesco. Mas tudo bem. 2020, espero a mesma coisa. Vamos ver a próxima vez. Melhor experiência de 2019. Melhor experiência, cara, de 2019 foi... Acho que... Mano, encontrar... Parece que a gente ia falar isso. Ela tá aqui do lado. Mas foi encontrar a minha namorada. Como foi a sensação ao adquirir os primeiros equipamentos? Mano, eu tinha um estúdio de música, né? Eu tinha um iPhone 6. E eu comecei a gravar uns videoclipes lá da galera que gravava lá no estúdio. Com um celular. Ter esse celular, pra mim, já foi uma grande conquista. Porque demorei muito pra conseguir comprar aquele celular. Só que daí, quando eu decidi que eu queria o vídeo. Eu vendi aquele celular. E comprei uma câmera. Minha T3i, que foi a primeira câmera. E a T3i, com os trabalhos que vieram, conseguir comprar o iPhone 6S. Que era melhor do que eu tinha antes de ter a T3i. A T3i. Consegui comprando esses equipamentos. Aí comprei um grip, depois bateria. Que era o meu sonho também. Eu queria muito ter um grip, tipo, câmera maiorzinha assim. Comprei a 50mm, que é essa que eu tô usando agora. Depois mudei pra T5i. Depois pra 70d. Que é essa aí agora. Então, mano. Progredir de equipamento não é um luxo. Não é querer se aparecer. Mas pra mim é conquista. É vitória de que tá dando certo. E que você tá progredindo. Que nem eu falei ali na primeira pergunta. Então, é muito maravilhoso. E são sinais que você está no caminho certo. Você conseguir progredir e investir em equipamento. Significa que você tá no caminho certo. Você aprendeu sozinho? Ou fez curso para produzir vídeos? Mano, eu sempre fui muito entusiasta de tudo. Como eu falei lá atrás. Lá, quando eu era pequeno. Eu fazia muita coisa inventável. Eu fazia teclado. Eu fazia pianinho. Eu fazia celular. Eu fazia computador. Eu fazia bateria. Tudo de papelão. O meu softbox aqui é de papelão. Então, eu sempre gostei de ir atrás das coisas. Eu vejo... Bah! Como é que faz esse efeito? Vou lá e pesquiso e faço. Então, eu sempre fui de ir atrás das coisas. E querer saber das coisas. Junto a isso, eu começava a pesquisar as coisas no YouTube. E fui aprendendo. Pega a câmera. Vai fuçando. Vai vendo como é que tira o melhor dela. A melhor qualidade dela. Nunca fiz faculdade. Nunca fiz curso. Nunca fiz nada. Mas, quero fazer. Maiores dificuldades após começar a viver só do audiovisual? Eu gosto muito de meter a cara em tudo que eu vou fazer. De entrar com tudo valendo. Tipo, quando eu abri meu estúdio, era só o estúdio que eu tinha. Não tinha um trabalho fixo e tinha o estúdio. Então, se eu passava a necessidade, eu passava a necessidade mesmo. Não tinha um trabalho fixo em algum lugar e, em paralelo, tinha o estúdio. Eu tinha só o estúdio. E, mano, tinha que dar certo. Tinha que virar aquilo ali. Não podia ser só uma brincadeira. Então, quando eu fui pro vídeo também. Mano, eu vou ficar no vídeo? Eu vou focar com tudo no vídeo. Largo tudo e foco no vídeo. E tem que dar certo. Se não der certo, eu vou passar fome. Então, eu sempre penso assim. Mano, a necessidade vai te fazer fazer as coisas dar certo. E pra mim, funciona muito assim. Porque se você tá confortável, você não precisa pagar aluguel, não precisa comprar sua comida, você não precisa lavar sua roupa, você não precisa fazer nada, você fica acomodado. Tem gente que consegue virar e aproveitar esse tempo, essas coisas que você não precisa investir. Tem gente que não. Eu, como eu não tive esse recurso na minha família, não tenho recurso pra me bancar. Então, eu sempre tive que correr atrás das coisas. E isso me moldou a ser assim como eu sou hoje. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade que todo mundo acaba encontrando, que é saber qual cliente que você vai ter, qual cliente que você vai pegar, quando que esse cliente vai vir, se eu vou ter trabalho mês que vem. Então, a questão do autônomo é isso, né? Esse é um grande medo que nos assombra aí. Mas eu sempre fui muito carudo e muito peitudo, assim, pra, mano, azar, vamos ver. Mas hoje em dia eu já consegui criar uma métrica pra ficar mais estável e não ter essas baixas, muito baixas, assim, que acabam me prejudicando no final do mês. Então, é isso. Você pretende criar um curso dando dicas de vídeo, aqueles do Telecurso Sul para 2020? Próxima pergunta. Curto muito seu trabalho, mano. Queria saber quais fontes você tira inspiração ou ideias novas. Eu já fiz um vídeo aqui de inspirações, posso deixar aqui no card pra você dar uma olhada. E é muito legal porque eu mostrei a galera que eu gosto de assistir, de ver, a galera produzindo. Mas é isso, gente. Eu sempre olho referência em tudo, eu já falei sobre isso, acho que no vídeo passado, eu não lembro também. Eu olho tudo que é tipo, eu escuto tudo que é tipo de música e tudo é referência. Tudo é referência. Qual a melhor câmera para se comprar quando se está começando? Mano, a que o seu dinheiro consegui comprar. Essa é a melhor câmera. Não tem como, tipo, falar, compra uma Sony A7S. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então, ela não é a melhor câmera para você. A melhor câmera é a que o seu dinheiro pode comprar. Hoje, tu é quem tu queria ser? Mano, 2019 comprovou para mim que eu sou. Júnior, tu pensava em alcançar tanta visibilidade na internet. Quando eu criei o canal, eu não pensava que seria, tipo, mano, pode ser que vingue, tá ligado? A gente está com quase 50 mil, 100 mil vem a primeira placa, sabe? E, tipo, é um marco que vai ser muito lindo de ver, porque eu achava que isso ia chegar com, sei lá, 40 anos. E eu recinto com 25. Então, às vezes eu paro para analisar isso, mas eu não pensava e não acredito ainda. Às vezes não cai a ficha que isso está acontecendo. Eu estava em São Paulo, fiz um encontro em São Paulo com alguns de vocês. Quem estava lá, deixa aqui embaixo. E, mano, foi... Mano, foi incrível, foi incrível, foi incrível. Principalmente porque apareceu um gurizão lá do nada, assim, que nem foi para um encontro. Ele só me viu lá na Paulista. E o gurizão quase chorou, tá ligado? Eu quase chorei, estou quase chorando agora de novo. Mas, tipo, mano, foi top, top, top demais essa conexão de saber que eu consigo inspirar você que está aí olhando esse vídeo com o que eu gosto de fazer, tá ligado? Eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de mostrar o que eu estou fazendo também e saber que você se inspira com isso. E eu estou falando agora diretamente com você, mano, assim, ó. É demais, sabe? É que eu fico muito, muito feliz com isso, de verdade, de verdade. Gente, acho que era isso. Não tem mais perguntas. A maioria é mais do mesmo que eu já respondi para vocês aqui. Podemos finalizar o vídeo que já está gigantesco. Espero que não tenha passado de 30 minutos, por favor. Porque senão, penarei editando. Mas é isso, gente. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero muito que vocês tenham um ótimo 2020, assim como eu tive um ótimo 2019, tá, gente? Espero também que você tenha tido um ótimo 2019. Que 2020 venha com muitos projetos, muitos jobs para você. E se você gostou dessas dicas, me manda lá no Instagram se você curtiu ou deixa aqui embaixo. Ou você acha que faltou alguma dica também. Põe aqui embaixo para a galera dar uma lida ali. Que é muito importante, galera. Está interagindo bastante nos comentários. Estou gostando muito de ver isso. Então, se você acha alguma dica muito importante também. Cara, essa dica não pode faltar. Deixa aqui embaixo também. Que vai ser muito, muito, muito útil, beleza? Não deixe de me seguir lá no Instagram. Porque muitas coisas eu estou postando lá. Como eu não consigo postar conteúdo aqui para o canal. Porque a produção é um pouco mais elaborada. Eu posto muita dica lá no Instagram. Então, para você não perder essas dicas, corre lá no Instagram. E é isso. Se inscreve aqui no canal. Espero em 2020. Se você está vendo esse vídeo em 2020. Seja muito bem-vindo a 2020. Espero que você faça desse ano. Um ano maravilhoso para você. E para todo mundo que você vai trabalhar aí. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Como sempre. Nós somos câmera. Tchau.